Mente abusada? Não né não Abusada...mente Abusada... Mas só que a profissão das mina é... Abusada, gente, ela vai batendo Ela vai gritando Ela vai ficando E a partir desse momento Vai cair um por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos que dada Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado Vai cair jogada de bunda Todas encalcada Bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau